Então pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal, eu sou o professor Ubirajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, hoje eu estou aqui para fazer um convite muito especial, estamos na semana de carnaval, hoje é sábado de carnaval, se você tirou o carnaval para estudar, tudo bem, sem problema, é possível que você não esteja nem vendo esse vídeo, porque você tirou o feriadão para descansar e descansar faz parte do processo, faz parte da estratégia, descansar é muito importante para que você possa recarregar as baterias para enfrentar a labuta diária dos estudos, não tem nenhum problema em relação a isso, pelo contrário, você faz muito bem, eu super entendo. Se você é daqueles ou daquelas que tirou o carnaval para estudar, então eu estou aqui para te fazer um convite, nesse carnaval você vai estudar comigo via Zoom e ao vivo sobre mandato de segurança e fazenda pública. Mandato de segurança e fazenda pública, mandato de segurança é um dos assuntos mais importantes porque ele está em duas disciplinas do núcleo duro dos concursos da advocacia pública, mandato de segurança está em direito constitucional, mandato de segurança está em direito processual civil. Então eu vou ministrar via Zoom e ao vivo tudo o que é possível saber sobre mandato de segurança e concursos da advocacia pública, ou seja, AGU, PGE e PGM. Você nunca mais vai errar uma questão sobre mandato de segurança, te garanto, se você prestar atenção a todos os aspectos do curso e se você estudar comigo todos os aspectos importantes para o enfrentamento de provas objetivas, subjetivas e provas orais. Inclusive, em prova subjetiva, você pode ser chamado, numa segunda fase, a apresentar informações em mandato de segurança, prestando assessoria técnica à autoridade coatora, ou você pode, no mandato de segurança, ser chamado a intervir no feito, na qualidade de representante do ente público para querer acompanhar o mandato de segurança e defender o ato público, aquele que está sendo questionado pelo impetrante, ou seja, você vai defender a ideia de que o impetrante não tem direito líquido e certo ao que ele está dizendo que tem no processo. Então, nós vamos estudar mandato de segurança com muita cautela para enfrentamento de provas objetivas, subjetivas e provas orais da fazenda pública. Então, o curso é mandato de segurança e fazenda pública. Esse curso, de novo, vai ser 100% online, 100% gratuito, vagas limitadas, o limite de vagas é o limite do Zoom, ou seja, a quantidade de pessoas que o Zoom aceitar na sala vai ser o limite de vagas. Eu assinei um plano do Zoom, não sei se são 100, 200 ou 300 pessoas que eu tenho direito, mas eu vou informar isso nas inscrições. Eu já dou um curso via Zoom ao vivo, preparatório para a Advocacia Geral da União, onde eu tenho lá 70 pessoas, que é o limite máximo de inscrições que eu aceitei no curso. Mas o Zoom aceita mais pessoas que isso, só não sei se são 100, 200 ou 300, eu vou confirmar isso na inscrição. Professor, onde é que eu me inscrevo? Presta atenção nisso aqui, vamos lá. Dessa vez, esse curso não vai ficar gravado em canto nenhum, porque muitas vezes eu lanço um curso na escola de carnaval, 2 mil pessoas se inscrevem, 3 mil pessoas se inscrevem, 5 mil pessoas se inscrevem e 30% disso assiste o curso, os outros 70% sequer acessam a plataforma. Então, dessa feita, eu não vou deixar nada gravado em canto nenhum. Eu vou até testar o teu compromisso com o projeto. Se você quer estudar comigo, mandato de segurança e fazenda pública, você vai se inscrever no curso e você vai entrar na sala para que você possa efetivamente participar do curso. Se você tiver tempo de acompanhar o curso ao vivo, ótimo, tudo bem, sem problema, vamos estudar. Se você não tiver tempo de acompanhar o curso ao vivo, não tem problema, você deixa para outra oportunidade, outras oportunidades surgirão a ponto de a gente estudar outros assuntos importantes para a fazenda pública em outros momentos, em outros feriadões ou em outros momentos específicos que eu possa fazer isso sem comprometer aqui o meu cronograma. Eu vou lançar as inscrições amanhã, 14 horas, no Instagram. Então, se você me segue no YouTube, se você me segue no Instagram, fique ligado porque às 14 horas, lá no Instagram, eu vou dizer como se inscrever para esse curso. As vagas serão limitadas, o limite de acesso via Zoom. Então, quem se inscrever, se inscreveu. Quem não se inscrever, infelizmente, a gente deixa para uma outra oportunidade. Preste atenção para que você tenha compromisso e preste atenção para que, se você quiser, você não vai precisar pagar nada pelo curso, o pagamento vai ser o seu compromisso, a sua seriedade em acompanhar e o tempo que você vai disponibilizar para assistir as aulas comigo. Mas se você me conhece aqui do YouTube, se você me conhece lá no Instagram, você sabe que as aulas são de qualidade e que vale a pena investir parcela do tempo do carnaval, do seu carnaval, para estudar mandato de segurança e fazenda pública comigo. Então, de novo, aulas 100% online, 100% gratuitas, curso Mandato de Segurança e Fazenda Pública, inscrições em Instagram às 14 horas, dia 26 de fevereiro de 2022, eu lanço as regras de inscrição, dando a oportunidade para que todo mundo que tem interesse no curso possa ir lá e se inscrever. Se você conseguir se inscrever, ótimo, seja bem-vindo. Se você não conseguir se inscrever, deixe para uma outra oportunidade. Muito bem? Muito obrigado pela sua atenção. Espero você lá na inscrição, às 14 horas, no Instagram. Professor, eu não tenho Instagram. Alguém que você conhece, tem. Então, pega o Instagram de alguém que você conhece aí, para que você veja as regras lá, às 14 horas, do dia 26 de fevereiro, para que você possa, nesse caso, estar atento ou atenta às inscrições do curso gratuito Mandato de Segurança e Fazenda Pública, que eu vou ministrar agora no carnaval. Vou explicar as inscrições, vou explicar as datas das aulas, vou explicar a hora de ministração das aulas e vou dar o link de inscrição a partir das 14 horas no Instagram. Beleza? Muito obrigado, forte abraço. Te encontro lá no curso ou te encontro em qualquer outro vídeo aqui no YouTube. Forte abraço e até os nossos próximos encontros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho